Olá pessoal, tudo bem? Hoje eu tô aqui pra trazer mais uma resenha pra vocês e dessa vez é de um sérum, que é esse daqui da Bruna Tavares. Ele custou bem carinho, tá? Custou quase 50 reais. Mas como eu tava muito, assim, curiosa pra saber, porque tinha muita gente que tava falando muito bem nos comentários desse sérum, né? Na verdade ele é um elixir facial dermatologicamente testado. Ele é detox, pra pele oleosa e com acne, tá? A textura dele é assim. Ele é assim, o conta-gotas, ó. E é assim a caixinha dele, ó. Bem bonitinha. E aqui tá escrito, é, Bruna Tavares detox anti-oleosidade elixir facial dermatologicamente testado. Ele tem 35ml. Aí aqui tem as coisas, né? Auxilia no controle da oleosidade da pele, acalma e purifica a pele, sem fragrância, livre de parabéns, contém H-Vite, que eu não sei o que que é, IG-Aplos, também não sei que são duas marcas registradas, e esfera de carvão ativado. Modo de uso, aplique em seu rosto pela manhã e à noite, pode ser usado sozinho ou combinado com outro cuidado para a pele. Use como primer, pode usar antes da base, ajudando a fixação da mesma. E aqui tem as coisas, tudo as redes sociais da Bruna e tal. Ele é assim. Eu acredito que esse, como é que fala? H-Vite e esse IG-Aplos deve ser, deve ser alguma, algum composto, né? Alguma coisa que hidrata a pele. Tá? Que deve ser combinada, é, que deve ter alguma parceria com a Bruna, que pôs esses componentes no, 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 no elixir, né? Pra ele ficar melhor ainda pra pele. Então, vamos lá. Tirar o óculos. Vamos primeiro limpar a pele, que eu não sei de onde tá o meu algodão, que tá aqui em cima. E o algodãozinho, Apolo. E eu tô usando a água micelar da Dermachim pra terminar com ela. Gente, se alguém quiser saber qual que é o esmalte que eu tô usando, é um daquele de 60 segundos da Avon. Eu não lembro o nome dele, mas eu acho que azul dessa cor só tem um daquele lá. É aquele que seca em 60 segundos. É o azul mais escuro. Ele é lindo. Olha, hoje tava bem sujinha, hein? Jesus amado. Eu não pulo de jeito nenhum essa limpeza com a água no celular, gente. Eu adoro. Eu acho que é essencial. Olha, Suzeira! Pelo amor de Deus. Então, vamos passar para o uso do Elixir, né? Detox, da Bruna Tavares. O aplicadorzinho dele aqui, o conta-gotas, ele é muito bom. Ô, ele entrou dentro do meu nariz, ó. Acho que eu passei muito desse lado, passei pouco desse, mas depois eu espalho. Então, vamos lá. Eu aplico com os dedos mesmo. Dá para sentir aquelas bolinhas do carvão ativado e a hora que ela estoura, ela fica um risquinho preto, mas depois ela dissolve, tá? Pode passar perto do olho, tá? Que não irrita o olho, pelo menos o meu não irritou, tá? Ele não é aquele serum, que eu vou falar assim para vocês, que ele some na hora que você passa. Ele não some na hora, tá? Mas, dali uns, sei lá, 30 segundos, a pele já absorve ele rapidinho, tá? Não é na hora, instantâneo, você passa o olho, não. Mas dali uns 30 segundos, você já não consegue sentir mais nada assim. Você consegue sentir que a pele tá, tem um produtinho na sua pele, mas é tipo um filme e você não sente mais aquele, aquela sensação pegajosa, sabe? De que passou um creme, não. Ele absorve e fica tranquilo na pele, tranquilo, ó. Não fica aquele efeito mate, porém dá aquele vício, ó, na pele. Mas não fica, é, melequento, nem oleoso, nem nada. E você sente que tem aquele, aquela capinha, né, hidratante na pele. E que ela tá bem, é, hidratada. Se você quiser, tá escrito ali, se você quiser passar mais alguma coisa por cima, você pode. Se você quiser usar só ele também, também pode. E se você quiser usar ele, é, abaixo da maquiagem, passar ele depois passar maquiagem, também pode. Que ele ajuda a prolongar o efeito da maquiagem, tá? Na minha pele ele se deu super bem, não me deu alergia nenhuma, tá super aprovado. Eu gosto dele, eu uso quase todo dia, porque eu revezo ele com outros também que eu tenho. Mas eu gosto bastante dele, principalmente pra usar ele durante o dia, tá? A noite eu não uso não, a noite eu uso mais o da Vizela, que o da Vizela eu percebo que controla mais a oleosidade. Esse daqui, ele não controla tanto a oleosidade, mas ele hidrata bastante, tá? Sem deixar a pele pesada. E é isso, gente. Essa foi a minha resenha do Elixir Facial, da Bruna Tavares. Eu espero que vocês tenham gostado do meu vídeo. Se você gosta desse tipo de conteúdo, não esquece de se inscrever no meu canal, deixar seu like, seu comentário. E é isso, beijinhos e... Tchau, tchau.